E aí, mozão, onde vamos hoje? Hoje estamos aqui na Urca e estamos prestes a conhecer o bondinho do Pão de Açúcar. Inclusive, acho que você nunca foi, né? Nunca fui também, vou conhecer com vocês. A Urca é um tradicional bairro aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Inicialmente, o local foi usado como um ponto estratégico para a defesa militar da cidade, devido à entrada da Baía de Guanabara. Por isso, aqui contamos com a Escola de Guerra Naval, da Marinha, e o IME, Instituto Militar de Engenharia, que é do Exército, além dos fortes. Além do Pão de Açúcar, outro ponto muito visitado pelo carioca é a Mureta da Urca, carinhosamente chamada por nós de Pobreta da Urca, mas que a gente super recomenda para você conhecer no pôr do sol, principalmente. Os passeios aqui no bondinho têm a opção de serem feitos tanto com guia quanto sem. E os valores para adultos variam entre R$ 75 e R$ 250. E a gente ainda está com uma vantagem, né? É, a gente está com a vantagem de sermos cariocas. Carioca tem desconto, paga o valor de R$ 75, mostrando comprovante de residência. Vamos lá? A nossa visita ao bondinho se deu em pleno verão carioca, em janeiro, que é um mês que a cidade está mais cheia de turistas, então a gente enfrentou algumas filas. Por isso, não se esqueça também da sua água e do seu protetor solar. E vem curtir com a gente essa subida e essa vista maravilhosa. Aí tu imagina um carioca, nascedo no interior do Rio, chega aqui, em plena capital, olha para os dois morros e fala, hum, estou a fim de ligar os dois morros. Surreal, não é mesmo? E foi justamente ele, Augusto Ferreira, que em 1912 inaugurou o primeiro trecho aqui do bondinho. Tu imagina como era a tecnologia naquela época para ele ser capaz de fazer esse feito, né? E claro, o bondinho hoje em dia já se modernizou muito, inclusive o carrinho, né? O próprio bondinho em si já foi trocado, porque antigamente ele era igualzinho ao bondinho de Santa Tereza. Não sei se eu teria coragem de andar nele, não. Na primeira parada do bondinho, a gente também tem o Mirante das Mulheres. E ele recebe esse nome justamente para fazer uma homenagem às mulheres que fizeram parte da história do bondinho. E olha a vista que tem esse mirante. Aqui na primeira parada, no Morro da Urca, a gente já tem uma vista incrível da cidade. Além também de já termos a vista para a nossa segunda parada, que é o Morro do Pão de Açúcar, que é o nosso segundo bondinho. Mas antes da gente continuar o passeio, vamos à primeira dica de fotografia do dia. Dá uma olhada nessa dica aqui agora. Tá um sol absurdo hoje. Um sol para cada um no Rio de Janeiro. Então, se ela abaixar o rosto, abaixa o rosto aí, amor. Olha quanta sombra vai criar no rosto dela. Agora, se ela olha para cima, já fica outro nível. Então, vamos lá agora. Prepara a foto do celular. Aqui na primeira parada, no Morro da Urca, temos várias lojas e lanchonetes que a gente consegue fazer um lanche. Então, já vem preparado porque, como todo ponto turístico, os preços são bem carinhos. E agora chegou a hora da gente ir para a nossa segunda parada, que é o Morro do Pão de Açúcar, e pegar novamente o bondinho. E uma curiosidade, que no primeiro trecho, a gente viaja a uma média de 20 km por hora, mas já no segundo, a velocidade máxima chega até 36 km por hora. Já no ponto mais alto do passeio, a gente dá de cara com esse mirante, com a praia de Copacabana inteirinha e o aeroporto Santos Dumont também. O que me surpreendeu aqui do passeio do bondinho é que existem algumas trilhas e muita gente acha que fica só preso ali no passeio da vista, né? É, achando que é realmente só a vista, o parque, as lojas. É, pois é. Mas não, tem trilha aqui também. Eu confesso que eu também não fazia ideia disso. Aliás, primeira vez que a Amanda está aqui, né? Então, está sendo uma descoberta bem legal para a gente. É verdade. E aí, numa dessas trilhas, você consegue chegar até a primeira parada do Parque do Bondinho. Claro que lá você vai ter a opção de entrar, mas, claro, pagando, né? Mas, de qualquer forma, até aqui em cima, né? Que a gente está no ponto mais alto, que é no Morro do Pão de Açúcar. Também tem trilhas e uma vista. Nossa. Uns mirantes que... Sensacional. Uma vista como essa, você não encontra fácil. O que você viu, irmão? Navio H-34. É da Marinha? É. A gente aqui curtindo a trilha maravilhosa. Um ventinho fresco, né? Maravilhoso, porque está um calor insuportável no Rio de Janeiro. O pessoal não imaginava que, para sair da trilha, a gente ia ter que, literalmente, fazer uma trilha subindo essa rampa aí. Com desafio, né? Com desafio. Com emoção. só não cai, hein? Isso aqui, ó, na luta. Caraca, eu fui zoar ela? Mas é pior do que eu pensei. Ai. Ó, cheguei na metade. E aqui no ponto mais alto existe o clássico Sunset Club, que é um restaurante com uma vista surreal, porém, com um preço um pouco mais salgado do restaurante que a gente vai indicar para vocês ainda nesse vídeo. Agora, imagine você que tem uma câmera super maneira para tirar foto, assim como a nossa, e aí tem uma vista surreal como essa, mas não tem ninguém para tirar a sua foto. E aí, como é que faz, mozão? Para nós dois sairmos na foto? Será que dá? Aí, das duas, uma, né? Ou você tem que ter um tripé, e a gente até tem, tá aqui, ele aqui. Sabe que tripé, né? É uma trozoba grande, né? Então, fica meio complexo. Só que a gente tem esse gorila pod, e olha o que eu fiz. Eu simplesmente prendi ele aqui no corrimão, apontei para lá e dá uma olhada na foto que saiu. E voltando para o Morro da Urca, a gente encontrou a Árvore dos Desejos. E há uma lenda que se você passar no meio dela e mentalizar um desejo, ele vai se realizar. E aí, mozão? Finalizando aqui em cima no Pão de Açúcar, o que você achou do passeio? Principalmente que foi a sua primeira vez, né? É, foi. Foi a minha primeira vez. Adorei. Achei a vista incrível. Essa vista não tem em outro lugar. É uma vista que você consegue ver o Rio de Janeiro todo. E o Rio de Janeiro é lindo, né, gente? E agora, partiu comer? Vamos, né? Porque a barriga já está chamando a comida. A gente aqui no Parque do Bom Dia, quando a gente se depara com uma blusa... Do nosso canal. Do nosso canal. Vamos filmar mais uma ideia. Onde vamos? Onde vamos? Onde vamos? Vamos almoçar, né? Que a fome está... Vamos. Está pedindo. E agora curte com a gente esse visual da nossa GoPro descendo do bondinho. E uma dica para você. Se você quer uma vista mais deslumbrante ainda, venha no pôr do sol. Mas se prepare, porque com certeza o bondinho não vai estar vazio igual a esse aí. E agora a gente convida vocês para virem almoçar com a gente e descobrir um restaurante sensacional aqui na Praia Vermelha. E para almoçar, nós escolhemos o Terra Brasilis, que é do lado do Pão de Açúcar. E olha essa vista, cara. É sensacional. E para iniciar os trabalhos aqui, a gente pediu uma porçãozinha de pastel. E aí a gente escolheu pedir pastel de camarão e pastel de costela. Ele ainda vem com esse molhinho. E de prato principal, a gente pediu esse camarão namorando aqui. Isso estava morrendo de vontade de comer. Ela estava mesmo. E olha, uma coisa positiva, as comidas aí chegaram muito rápido, por mais que o restaurante esteja lotado. Se você vier ao Terra Brasilis, no fundo do restaurante tem um cantinho incrível para tirar foto. Não deixa de ir lá, porque é realmente sensacional. Dá uma olhada no resultado dessas fotos. E se você quiser ver mais fotos dos nossos passeios, aproveita para seguir a gente no Instagram aondevamosoficial. Galerinha, todos os takes de drone que vocês estão vendo hoje foram feitos por nós mesmos. A gente usa o drone DJI Mini 3. O bom dele é que ele filma tanto na vertical quanto na horizontal. Isso para as redes sociais hoje em dia é essencial. Você consegue ter o quadro inteiro ali na vertical em 4K, que é o que o nosso drone consegue fazer. Vamos voar? Ah, passeio maravilhoso hoje. O que você achou, gatinho? Nossa, achei sensacional, maravilhoso. A vista é incrível. Muito, muito, muito bom. Muito bom. E melhor ainda é poder compartilhar com vocês essa vista e também essas fotos maravilhosas que a gente adora tirar. E cada vez a ideia é essa, de passar cada vez mais dicas de passeios e como tirar as melhores fotos dos locais que a gente está indo. Com certeza. Aproveita, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de curtir e clicar aí no sininho para você acompanhar nossos próximos vídeos. se inscreva e vamos aonde vamos no próximo. Fica de olho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.